Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês, minhas amigas, meus amigos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos fazer um peixe no molho, mas antes de eu mostrar o peixe no molho, eu queria mostrar as bonitinhas, como que estão aqui, se achando a dona da coisa. A Nina, e a Berenice. Gente, olha que cachorra mais focinha. Ela acha que eu que sou, ela que sou dona dela, mas a minha filha que é dona dela, ela só quer ficar aqui em casa, você acha gente? Mas é assim mesmo, né? Tá aí desmaiada. Vamos gente, vamos fazer o peixe no molho. Olha, primeira coisa, eu vou ligar o fogo. Aí, eu vou pôr óleo, você pode pôr azeite também, não tem problema, umas 4 colherzinhas de azeite. Ah, eu fiz o molho e eu fiz pra descongelar, vou lá pegar, que eu já tava esquecendo. Vem comigo, Bia, vem. Gente, muito obrigada, eu já atingi os 3 mil, mais de 3 mil inscritos no vídeo. E a meta agora é 4 mil. É, mas assim, eu tô muito contente mesmo, sabe? É, eu tô muito feliz mesmo. Aqui é o peixe, ó. Eu vou pôr esse peixe num lugar maior, pra me temperar aí. Olha, aqui, ó. Eu não tô fazendo muito não, porque aqui em casa vocês já sabem, quem assiste meus vídeos sabe. Que aqui, é, somos em pouco. Se viram não tá aqui pra comer, é complicado. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá aqui, é, é, de medacinha. Pera aí, aqui, ó. Então eu vou pôr, porque eu já esquentou, pô lá, vou pôr a cebola, ó. Quanto de cebola? Eu peguei meia cebola. Uhum. Um pouquinho aqui, assim. Aí, eu vou colocar o peixe. Sal. Sal. É, orégano. E pimenta. Ó. Não é do reino, não. Essa daqui é, 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 é outra. Pimenta baiana. Ó. Pronto. Aí. Ó, já tá bem. E eu vou colocar o peixe, ó. Eu põe a cebola pra não grudar, ó. Aqui eu vou colocar a cabeça, porque o meu marido gosta. Mas se vocês não gostam, vocês não... Olha o bico, tudo ele quer se inventar. Ele aguenta, isso. Se vocês não gostam, não tem problema. Se vocês não gostam, não faz pra cabeça. Né? Aí, pronto isso. Vou deixar um pouquinho tampado. Vou buscar o alho. Gente, deixa o like aí, viu? Eu acho que eu vou fazer diferente. Como eu pus já sal, eu não vou pôr aquele alho, não. Eu tô com medo de ficar salgada. Eu vou descascar umas cabeças de alho e vou colocar a cabeça de alho. Peguei três cabecinhas de alho, ó. Vou descascar. Ó, vocês, se vocês gostarem, você deixa um like, se inscreva no meu canal. Tô muito feliz. Obrigada quem se inscreveu há pouco tempo. Eu tô muito contente mesmo. Cada dia que passa, eu tô tendo mais inscritos e a gente fica muito contente. E bem-vindos novos inscritos, né? É, sejam bem-vindos, viu? Sempre cabe mais um, né? Deixem dicas do que vocês querem, estão gostando, pra gente saber se direcionando, né? É. Então, aí o que eu vou fazer, eu vou colocar o alho aqui, ó. Cada um, um gosto muito diferente, né? Porque alho é bom demais, né? Quantas cabeças de alho? Eu pus três dentro, não é cabeça não. Fui três dentro. Cada um faz a gosto. Se a pessoa gosta mais, coloca mais, se coloca, não gosta, não coloca. Eu sei que tem gente que não gosta de alho. Mas aqui é gosto, né? Ó, agora eu vou dar uma viradinha nele. Ó, você vê que ele não grudou por causa da cebola. Só que a cebola tava embaixo e não grudou. Tá vendo? Olha isso. Agora vai. O tomate. Eu peguei um tomate grande. Esse aqui, quem quiser pode pôr pimentão. E esse aqui é pimenta. Não é aquelas pimentas doces. Aí eu vou colocar um pouquinho de orégano. E o ouro. Meu ouro tá pouco. Eu pôr duas dentinhas. Duas dentinhas não, duas folhinhas. E vou colocar o molho. Porque esse molho foi eu que fiz, olha. O molho de tomate. Purinho, ó. Eu congelo. Sabe? Ó, você tá congelado um pouco ainda. Mas não vai tudo, então tudo bem. Aí... Mas pode ser feito com industrializado também, né? É, não. É gosto. Cada um faz do gosto. Aí eu vou deixar... Pôr mais um pouquinho de água. E vou deixar. Daqui uns cinco minutinhos nós voltamos. Então, até daqui a pouco. Beijo. Oi, gente. Voltei. Olha, dá uma olhada aqui. Olha como que tá. Vou mostrar pra vocês como que tá. Olha como que tá. Tá uma delícia essa aqui, ó. Aí eu tenho salsinha. Eu vou colocar um pouco de salsinha. E um pouquinho, ó, cebolinha. É um chanzinho que dá. Olha. Pronto. Aí, tá pronto. Eu vou só mostrar pra vocês. E vou desligar. Pera aí. Pera aí. Só vou mostrar. Deixa eu passar uma barrinha nesse prato. E vou mostrar, ó. Olha aqui. Não vou comer, não, que tá aqui. Tá bom? Mas tô mostrando pra vocês. Olha. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse prato. Pronto. Pronto, ó. Aí, eu desligo. E aí, eu coloco um arrozinho, uma saladinha. E tá pronto o peixe no molho. Se vocês gostaram, um beijo. Fica com Deus. E obrigada por tudo. Vocês estão escrevendo no meu canal, estão gostando. E tchau. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.